Música Queridos irmãos que acompanham a EBD na web, estamos aqui mais uma vez para transmitir o ensino, os bolso da lição bíblica dominical. Nessa feita nós queremos desde já louvar a Deus pela sua audiência. Você que tem nos acompanhado, acompanhado os nossos vídeos, que tem dado a sua opinião, o seu comentário, continue nos acompanhando e também divulgando para que outras pessoas também possam serem beneficiadas pelo conteúdo e todo o debate que será feito aqui em torno da temática da lição. Nessa feita nós vamos estudar a lição de número 5, que tem como título A Maravilhosa Graça. É uma lição muito maravilhosa, que segundo a sua verdade prática nos diz o seguinte, Cristo Jesus é a graça divina manifestada em forma humana. A lição de hoje terá como propósito central trabalhar o capítulo de número 6 da Epístola aos Romanos, comentada pelo pastor José Gonçalves e nessa feita aqui com os nossos comentaristas, o pastor João Barbosa, que já é comentarista aqui no programa da EBD na web já de muito tempo, como também o presbítero Sostenes Moura, que também dará sua contribuição relativa a esta lição tão importante. Muito bem, nessa feita nós vamos aproveitar todo o tempo possível para trabalharmos ponto a ponto dessa lição. Em primeiro lugar, eu queria perguntar ao presbítero Sostenes que desse uma palavra introdutória, no sentido de dizer de forma panorâmica do que trata o capítulo de número 6 de Romanos. Nós sabemos que na teologia existem muitas nomenclaturas diferentes para a graça. Os teólogos gostam muito de trabalhar muitas espécies de graça. Mas quando nós vamos até o texto sagrado, nós encontramos uma certa simplicidade e objetividade do apóstolo Paulo. Então, do que trata de fato o capítulo 6 de Romanos, querido Sostenes? Bem, inicialmente eu gostaria de agradecer a oportunidade que Deus tem concedido de estar mais uma vez neste programa. E Deus, através da superintendência, tem assim possibilitado que sempre, ou vez ou outra, estejamos dando essa contribuição aqui, juntamente com os irmãos. Bem, na verdade, esse capítulo de número 6 da carta de Paulo aos Romanos, ele tem sido de uma importância muito grande. Isso tem sido atestado ao longo da história da igreja e da própria história da teologia. tem modificado a leitura e a aplicação, por parte do Espírito Santo de Deus, deste texto que aqui se encontra. Tem possibilitado que homens se convertam e conheçam a verdade, e que, inclusive, grandes homens religiosos, eles sejam dotados de capacidade de encontrar a verdadeira razão de ser da igreja aqui na Terra. Eu digo isso pensando em Agostinho, pensando em Lutero, pensando em... Há muitos outros que, de vez ou outra, vão aparecendo. Sobre a visão panorâmica, assim, do trimestre, nós percebemos que o próprio comentarista, ou o editor, escolheu como tema para todo este período, Maravilhosa Graça. E hoje nós estamos no tema central do trimestre, digamos assim. A maravilhosa graça de Deus, revelada através de Cristo Jesus. Nós já vimos em lições anteriores o conceito de graça, vimos a atuação do Espírito Santo de Deus através da justificação, através até da própria santificação, e hoje nós vamos expandir um pouco mais essa ideia. Através da atuação do Espírito de Deus, da santificação, seja ela aquela inicial, a imediata, chamada também justificação, ou seja ela progressiva, que ajuda o crente a revelar-se como o crente, tem todo um amparo na atuação do Espírito Santo de Deus na vida dessa pessoa. E para que o crente possibilite que o Espírito Santo de Deus continue atuando na sua vida, ele primeiro, nós já vimos, ele tem que passar lá na cruz do Calvário, conhecer Jesus, crer no sacrifício de Jesus Cristo na cruz. E depois ele tem que evidenciar que passou no Calvário e que recebeu a regeneração da parte de Deus. No capítulo de número 6, o apóstolo nos revela que não é a obra humana que garante a santificação ou a retidão do homem, mas é o próprio querer de Deus. A graça de Deus tem sido abundante na vida de grandes pecadores, mas não porque a graça esteja diretamente ligada ao pecado. Ela faz oposição ao pecado. Mas os grandes pecadores usufruem quando arrependidos e deixada assim aquela lacuna do grande pecado, eles usufruem agora do enchimento da parte de Deus através da sua graça. E é por isso que o próprio apóstolo nos diz que onde abundou o pecado, superabunda, abenece o benefício de Deus na vida desse homem. E é isso que nós encontramos nessa lição. Muito bem. Muito bem. De acordo com o que o presbítero Sostens falou, nós podemos ir diretamente agora para o versículo 1º do capítulo 6 de Romanos. E, antes de fazer a pergunta ao pastor João, nós identificamos aqui que Paulo usa, pastor João, de uma metodologia muito própria dele, sobretudo na carta aos Romanos, que é a diatribe, quando ele começa a dialogar com um interlocutor imaginário, que não faz perguntas no vácuo, mas, na verdade, reflete problemas que havia na igreja naquela época em relação a algum entendimento equivocado da obra da salvação. E nós sabemos que o apóstolo Paulo tratou em Romanos da questão da dinâmica da graça e da dinâmica da antiga e da nova aliança. E o versículo 1º diz o seguinte, que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? E essa lição, baseada neste versículo, ela trabalha a questão da antinomia. Então, eu queria que o pastor João colocasse aqui para nós o que é a antinomia e como é que ela se dava na mentalidade dos judeus naquela época que faziam parte da igreja. Olha, a antinomia ele era um princípio é como se fosse uma filosofia que entendiam alguns que o homem não precisava de normas, de regras, de princípios principalmente quando se tratava da lei porque a gente sabemos que tinham a lei cerimonial que regia a vida do povo de Israel e dos sacerdotes finalmente todo aquele processo seus filatérios e etc. Mas tinha a lei moral essa lei moral ela não foi extinta por Cristo Cristo não aboliu a lei moral aquela lei e os profetas que duraram até João não se refere à lei moral essa transcende e vai até o final de todas as coisas ou adentra, não sei mas ela não tem ela não é extinta porque ela reflete o caráter do próprio Deus do próprio Deus, exatamente a lei cerimônia a lei moral e o antinomismo via isso diferente não via dessa forma como os judeus legalistas quando o Paulo vem falando de graça de um favor imerecido de uma justificação de uma santificação e isso para gentios foi um escândalo no meio dos judeus legalistas que não aceitava e entendia inclusive aqui na lição o comentarista diz que Paulo percebeu que sua argumentação a respeito da graça poderia gerar um mal entendido ou seja a forma como ele falava não precisou nem ninguém conversar com ele ele entendeu a forma como as pessoas se portavam que ele estava sendo mal interpretado ao falar da graça de Deus porque o que era a graça quando ele escreve os Efésios ele diz primeiro quando ele escreve a Timóteo na sua segunda carta ele diz que ela se há manifestado lá em 2 e 11 na sua carta trazendo salvação a todos os homens mas quando ele fala em Efésios no capítulo primeiro capítulo 2 capítulo 2 2, 8 e 9 o que ele diz pela graça sois salvos por meio da fé isso não vem de vós não vem de vós é um dom de Deus e não vem das obras ou seja dos corpos o que você pode fazer de bom não vem disso também agora pastor João ele também diz que nós fomos criados acredito que no próprio livro de Efésios criados em Deus para as boas obras para as boas obras complementa mas essa boas obras aqui que não vem das obras não é que você fizesse algo para ser salvo você é salvo sem nenhum mérito humano de uma iniciativa única e exclusiva da parte de Deus a nossa lição tem por título maravilhosa graça maravilhosa graça isso é importantíssimo que a gente entenda bem esse detalhe então Paulo não se conformava com essa forma como judeus 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 prosélitos que na realidade não eram judeus como Paulo diz porque era só porque era circuncidado porque nasceu dentro daquela família mas que o seu coração estava longe do povo de Deus e a gente sabe que que os melhores homens da história da humanidade foram judeus e os piores homens da história da humanidade também foram judeus tanto os melhores como os piores os melhores foram judeus os piores também foram judeus só nenhuma dúvida se for para a história você vai ver que que isso tem respaldo na história né é riquíssimo nisso então Paulo ele não aceitava essa questão porque não é isso que ele estava dizendo que desprezasse a lei principalmente a cerimonial que ela não tem fim e ela prossegue ele diz assim infelizmente o antinomismo tem ganho força em nossa sociedade passando a ser socialmente aceito até mesmo dentro das igrejas evangélicas esta é uma doutrina venenosa e errônea que faz com que a graça de Deus pareça validar todo tipo de comportamento contrário à palavra de Deus em geral tal pensamento vem vem revestido ou vestido de uma roupagem espiritual porém antinomista costuma ser relativista quando se utiliza a expressão não tem nada a ver ou seja há um evangelho hoje um evangelho fácil light que as pessoas são evangélicas porque em algum sentido passou a ser um status é como a gente voltasse para o quarto século de nossa era quando antes disso ser cristão era a coisa mais abominável mas depois de Constantino ser cristão era um status do império há um movimento de adesão exatamente não de conversão mas adesão todo mundo queria ser cristão eles aderiram aquilo não se convertiam mas aderiam aquilo ali porque tinha as benesses do império hoje nesse país chamado Brasil onde temos eu acredito para lá de 50 milhões de evangélicos só de pentecostais é pentecostais talvez não tenhamos essa quantidade toda mas o certo é que de alguma forma nesse país quem não foi evangélico também alguém já disse assim qualquer uma outra religião que fosse possa imaginar seja católico espírita ou etc se ele não foi evangélico também um outro tipo de religião legitimamente ele também não é porque ele tem alguma coisa está abalgamado na alma do povo mas só que isso trouxe um evangelho onde você não tem compromisso e não são poucas as igrejas que ensinam isso você não tem compromisso você você aceitou Cristo você se batizou nas águas e você é crente e acabou você não tem compromisso então quando chega o carnaval o indivíduo vai forma um bloco carnavalesco nesse carnaval aconteceu isso agora seja dito não tem um compromisso com a palavra de Deus com a palavra de Deus mas às vezes tem um compromisso com uma instituição com aquelas regras exigidas da instituição que geralmente são econômico financeiras e assim pastor João inclusive aproveitando a fala do senhor e também a fala do presbítero sóstens eu já ouvi pessoas na igreja queria que o senhor comentasse o presbítero sóstens também trouxesse uma colocação usando o texto paulino que diz aonde abundou o pecado superabundou a graça e disse assim bem então se aonde o pecado existe abunda a graça superabunda então vamos pecar para que a graça seja mais abundante isso ainda acontece nos nossos dias irmão sóstens é uma característica de alguém bastante cínico e que perde o respeito perde o temor a Deus e as coisas de Deus que existe existe infelizmente nós nos deparamos com isso e temos que ser bastante sinceros para inclusive dizer que somos também tentados a esse tipo de raciocínio a esse tipo de pensamento às vezes nós somos induzidos a achar que porque estamos dentro de uma instituição religiosa porque às vezes executamos determinadas atividades da igreja para a igreja nós estamos imunes de determinadas punições se procedermos erroneamente mas talvez os homens não nos vejam mas Deus que vê todas as coisas ele não é iníquo e não tem o culpado por inocente então se alguém peca de forma assim bastante consciente acreditando que sempre vai ter o perdão porque esse perdão não é só necessário mas é obrigatório vindo da parte de Deus então Deus já o tem não como um pecador ocasional mas tem como alguém iníquo como alguém dado ao pecado como alguém que ama a maldade e que faz de forma dolosa consciente e quer o mal realmente então nós devemos ter esse cuidado porque acontece acontece muito mas nós temos o dever de ensinar a igreja a se portar diante de Deus com temor e não com cinismo e esse e esse que uma dos pressupostos do antinomismo é que não existe normas é a mesma coisa do pós-modernismo não existe absoluto tudo é relativo tudo é relativo é como se fosse irmãs gêmeas essa teoria é coisa inventada no inferno não existe isso há normas sim há pressupostos absolutos sim e o mais grave pastor é que os crentes na cidade de Roma usavam como desculpa para viver uma vida antinomista a própria graça isto ou o amor de Deus as vezes até é cantado hoje Deus me ama Deus me quer e alguém acaba acreditando tanto nisso logicamente que Deus ama mas não é incondicional se eu me porto de forma errada o amor de Deus também se revela através da aplicação da sua justiça e alguns acham que estão alheios a a sofrer a justiça de Deus e isso não acontece aí a gente se canta o amor o amor o amor e Deus não eu sou um querido do pai eu sou um escolhido eu estou alheio Deus sempre me tem Deus sempre me quer mas não de qualquer forma as pessoas normalmente escolhem uma parte de Deus um atributo em detrimento em prejuízo dos demais não acreditam ou não querem um pacote completo como nós dizemos muito bem mas falamos do antinomista ou do antinomismo que era a postura dos antinomistas aqueles que usavam a desculpa da graça para desprezar a importância de observar os mandamentos mas isso é um extremo um extremo agora no outro extremo nós temos aqui na lição o legalismo o legalismo o que vem a ser o legalismo era um problema presente na igreja como Paulo tratou isso irmão Sostens o legalismo ele existe desde o início mesmo da igreja todos os apóstolos sofreram com esse pensamento já estando em Jerusalém e passaram a sofrer ainda mais à medida que andavam se distanciavam de Jerusalém iam evangelizando iam encontrando novos judeus em cidades que estavam reunidos geralmente nos seus centros religiosos e culturais nas sinagogas o que vem a ser o legalismo é aquele pensamento de que Deus exige o cumprimento de absolutamente toda a lei e que a graça de Deus e a mera crença e a aceitação do sacrifício de Jesus Cristo na cruz de Calvário não se faz suficiente para se encontrar assim de maneira digna diante de Deus então o que é que eles ensinam olha você aceitou Jesus tudo bem mas vai ter que cumprir absolutamente todas as regras que nos foram ensinadas tradicionalmente então a salvação não é imediata segundo esses não a salvação ela vem por obras vem através do cumprimento integral da lei mas de que lei porque o próprio Jesus certa vez acusou os mestres de Israel de serem extremamente hipócritas falsos porque se eles realmente cumprissem a lei de Moisés eles identificariam aquele que foi enviado da parte de Deus para ser o salvador o redentor do povo e como aquele que estava assumindo o lugar de Moisés como um grande profeta inclusive as promessas bíblicas a respeito disso se eles realmente seguissem a lei genuína na verdade eles criavam as próprias leis eles tinham suas próprias interpretações e de acordo como os grupos religiosos novos grupos iam surgindo eles iam induzindo a mente do povo ao cumprimento das doutrinas desses grupos no próprio tempo de Jesus e do nascimento da igreja da igreja primitiva o judaísmo ele era dividido em várias correntes de interpretação de interpretação bíblica e elas ensinavam o que queriam menos a genuína lei de Deus se o crente vivesse genuinamente segundo o padrão de Deus não seria um mero legalista ele seria alguém que estaria revelando a graça de Deus através do seu dia a dia das suas obras porque as obras seguem a fé mas o legalista é aquele que ignora a fé que ignora que há um Deus no céu e se fixa nas coisas terrenas coisas inventadas pelos homens nos costumes muito bem e aproveitando essa colocação o texto da lição diz o seguinte na página 36 diz o seguinte na mente do legalista somente a lei de Moisés era o instrumento adequado para agradar a Deus aí eu perguntaria ao pastor João é sobre essa expressão mas se me permite ainda o comentarista foi muito bem sucedido porque ele se está capacitado a agradar a Deus mesmo sem se submeter a letra da lei de Moisés sim mas aí a minha colocação é a seguinte essa expressão lei de Moisés né a observância a lei de Moisés porque muita gente pensa assim a lei de Moisés é os dez mandamentos né pastor João dez mandamentos e o presbítero sócio acabou de nos relatar que na época de Cristo havia muitas seitas e segundo a cultura da época eles mesmos criaram outros mandamentos Maimonides codificou seiscentos e treze mandamentos chamou conhecido por seiscentos e treze mandamentos de Maimonides que o judeu deveria cumprir quer dizer não foi o que Deus disse lá atrás lá no no monte porém com a vivência do povo foi-se obrigada na interpretação da lei foi surgindo essas normas para enquadrar cada homem no seu lugar em alguns eles exageraram mas aquilo foi útil para o povo chegar até o Messias foi muito importante principalmente depois do cativeiro babilônico porque depois do cativeiro babilônico eles não tinham digamos não tinham a arca de Moisés não tinham o propiciatório porque aquilo ali ninguém sabe onde ficou tinha um templo mas não tinha a arca como aquela construída por Moisés não existia mais aquela foi escondida por Jeremia em algum lugar que em algum período aí pela frente a pá de um judeu piedoso dedicado a a esse trabalho a esse mistério que vai encontrar isso aí com toda certeza mas não agora para não servir de idolatria para os homens no tempo certo provavelmente demonstrará quem diga então você nós podemos observar o seguinte que esses mandamentos não eram errados não eles eram necessários até certo ponto necessários agora o que precisamos entender como ele diz aqui ora na mente de legalista somente a lei de Moisés era o instrumento adequado para agradar a Deus em certo sentido isso não estaria errado mas o que é o legalismo o legalismo é o exagero no cumprimento de determinadas coisas em detrimento de outras que são necessárias tudo aquilo que digamos um um rabino dizia assim um homem não pode ter uma outra mulher que isso é um adultério a mulher se for pego ela vai se for pego ela vai ser apedrejada mas ele ia para outra cidade dizia assim quem quer ser minha esposa durante uma noite champre diz isso qual é a mulher que quer ser minha esposa durante uma noite ele estava distante de casa sozinho não queria dormir só e queria estar com uma mulher então ele se casava com aquela mulher tinha ainda um argumento falasse e no outro dia ele se divorciava e para ele ele não cumpriu nenhum pecado isso é legalismo são coisas esses entulhos ou seja pastor João então quer dizer que essa expressão a lei de Moisés ela foi relativizada foi foi porque a lei de Moisés não era apenas a observância do decálogo mas na verdade criaram outros mandamentos e observaram esses mandamentos e pelo que nós entendemos aqui na igreja de Roma havia uma imposição dos judeus crentes que faziam imposição dessas leis aos gentios que se converteram agora pastor João aproveitando também o tema do legalismo hoje nós sabemos que existem muitas igrejas que modernamente são ditas legalistas ou seja voltam a observância das leis que o senhor se referiu leis cerimoniais guarda do sábado e leis dietéticas e outras mais isso na verdade como o Paulo está argumentando aqui não seria na verdade um um retrocesso espiritual terrível terrível tem uma determinada eu vou abrir asma entre asma uma determinada igreja e eu vou aspiar e ela tem entre asma que está se tornando uma seita judaica a passos largos seus princípios seus fundamentos e não cristã quer dizer é um cristianismo com a cara de judaísmo da pior espécie é o que a gente está vendo surgindo nesse país e se espalhando pelo mundo e até sendo aplaudida por rabinos famosos da atualidade esse tipo de comportamento então mas damos graças a Deus porque não somos tabernáculos sem arca tem igrejas precisa entender eu vi um pastor abalizado um homem de Deus famoso muito calejado quando começaram surgir determinados movimentos que hoje é chamado de neopentecostais pentecostalismo e ele disse que orou a Deus perguntou a Deus acerca disto e o senhor disse a ele o seguinte meu servo essas igrejas são tabernáculos sem arca e ele disse que não entendeu e foi ler a bíblia por que tabernáculos sem arca isso foi em uma escola bíblica eu nunca esqueci disso e ele disse que quando a arca dos dias de ele foi levada para o cativeiro nunca mais voltou para o tabernáculo que ficou em Siló mas lá ficou o altar do incenso e ficou o altar de ouro vocês estão entendendo no santíssimo ficou vazio mas tinha o altar do incenso do holocausto tinha a bacia e tinha o altar de ouro que era o altar do incenso propriamente dito menos a arca menos a arca quer dizer tinha algum movimento de Deus ali mas o principal não existia mais tarde no ministério de Jeremias Deus disse eu farei desse tempo como fiz com Siló a mesma coisa está abandonado não vai ter mais nada ineficaz ineficaz então o que a gente vê hoje é justamente isso tabernáculos sem arca sem arca existe alguma coisa de Deus lá tem mas falta a glória de Deus muito bem isso é muito isso é teologicamente isso é seríssimo para se analisar esses fundamentos que a Assembleia de Deus aquela fundada pelos missionários lá em Belém em Pará lá nos Isidus dos anos de 1910 precisa os líderes dessa nova geração ter muito cuidado para manter aqueles princípios e essas estacas que foram fincadas para que esses limites não sejam alterados porque vem sendo alterado gradativamente mas que tenhamos cuidado para que os limites estabelecidos não sejam alterados tem algo se me permite que é bastante explorado no campo das ciências das religiões que é a representatividade do divino e hoje nós temos percebido que existe uma necessidade de representatividade de algo divino inclusive no meio evangélico existe uma exigência às vezes de um ritual de um ritualismo quando biblicamente isso já não é mais necessário materializar fé materializar fé se não vai ser em um objeto tradicionalmente reconhecido como proibido vai ser em algum outro em que não há não há menção na bíblia não se aparece na bíblia então joga-se para ele vamos colocar assim numa linguagem bem mais comum não é aquele ídolo não é aquela imagenzinha não é aquele homenzinho não é aquele animalzinho que está sendo adorado mas vai é uma peça de roupa é um ornamento qualquer agora só aproveitando a sua fala me veio agora aqui a mente que dentro do movimento neopentecostal isso aqui a gente vai falar logo para passar para o segundo ponto sobretudo no movimento neopentecostal daqueles que seguem teologia da prosperidade confissão positiva algumas igrejas têm ficado com a cara de sinagogas não é alguns pastores usando o kipá não é igrejas que colocam nas suas paredes enfeites como o chofar arca da aliança inclusive candelabros diante do púlpito essa judaificação da igreja cristã ela não seria um retrocesso espiritual? infelizmente não é só nessa entidade na instituição que você falou tem que ser dito e pode inclusive ser dito aqui que eu já vi um púlpito de uma igreja de Assembleia de Deus muito tradicional muito conhecido no país que tem lá uma arca uma arcazinha uma réplica pequena da aliança está lá no púlpito e eu repito aquilo que falei recentemente inclusive é uma exigência da materialização então alguns líderes têm se deixado levar ou percebem que o povo é de fácil condução nesse sentido ele se torna mais vulnerável se torna mais manipulável e tem se aproveitado as pessoas querem ver algo e dizer que Deus está ali quando na verdade Deus não precisa da matéria dessa matéria Deus não precisa daquele objeto é um retrocesso sim e inclusive é uma junção é uma mistura tão grande que nós podemos até dizer que nem é tão legalista nem é tão antinomista mas já é uma terceira corrente que vem surgindo com um pouco de cada jogando a atenção o coração do povo em um objeto mas dizendo ao povo que pode fazer o que quiser porque Deus aceita desde que se cumpra aquele ritual então é uma junção é uma mistura e isso é oriundo inclusive da mentalidade dos nossos tempos dos nossos dias o pastor João inclusive já falou aqui da pós-modernidade então é aquela tentativa de se trazer o que há de mais precioso nas várias correntes e de se criar uma terceira corrente fazendo a junção para se dizer ao povo e para impregnar na mentalidade das pessoas de que ali está havendo um ecletismo de que ali todos podem se dar bem não é? todos podem vir porque aqui não há assim uma atitude severa quanto a um determinado rito e é um retrocesso muito bem então assim teríamos assim ainda muitas coisas para tratar sobre legalismo inclusive no nosso contexto relacionado ao apego demasiado aos usos e costumes não é? a gente poderia tratar o tempo não dá mas temos falado sobre o antinomismo o legalismo mas a lição ela avança para tratar sobre a vitória da graça e logo no início da lição para nós concluirmos que o tempo tem se passado no objetivo geral da lição diz que nós devemos mostrar que Cristo Jesus é a graça divina manifestada de forma humana eu disse no início que existe na teologia muitas muitas formas de graça os teólogos vão falar de graça preveniente outros vão falar de graça que acompanha outros vão falar de graça irresistível temos até que falam em graça evanescente afinal de contas Paulo aqui está falando de Cristo como sendo a graça manifestada então não é nem antinomia nem é legalismo o segundo ponto fala da vitória da graça sobre o pecado então se o cristão ele não deve ser nem antinomista nem legalista a vida do cristão na graça ela consiste em que? então essa pergunta eu faço ao pastor João em reflexo também ao presbítero Sostenes o primeiro ponto sobre o ponto desse segundo ponto da lição diz a graça destrói o domínio do pecado e nesse primeiro subponto ele vai desenvolver por que a graça destrói esse domínio do pecado o pecado ele é ele é como um senhor um ditador ruim que impõe que impõe os seus as suas ordens sobre aqueles que estão cativos debaixo do seu julgo quando a graça de Deus veio e o comentarista aqui diz assim o pecado dominou os que não estavam debaixo da lei veja bem o pecado dominou os que não estavam debaixo da lei e dominou o pecado dominou os que não estavam debaixo da lei e dominou também os que estavam sob sua egide ou seja quem estava sem lei foi dominado pelo pecado mas quem tinha lei também tornou-se pecador porque não cumpria o que a lei dizia então tornou-se pecador não havia escapatória por causa do velho homem uma expressão que para Paulo é sinônimo de natureza caída esse velho homem que nesse capítulo sede romano Paulo desenvolve isso com muita maestria e isso quem quisesse debruçar sobre este assunto tem muito o que aprender sobre este assunto o comentário de Lloyd Jones sobre sede romana é riquíssimo e mesmo de Champ também é muito bom entre outros e ele diz assim uma expressão que para Paulo esse nome de natureza caída e pecaminosa que esse nico tirano conseguiu reinar como se libertar então desse tirano Paulo mostra que a solução de Deus foi aquilo que lhe servia de base de sustentação o corpo do pecado sabemos isso que o nosso velho homem que foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito quer dizer quando Cristo morreu lá no Calvário eu estava lá naquela ocasião com ele eu morri também eu estava lá e quando ele ressuscitou porque eu aceitei Cristo então eu estava lá e quando ele ressuscitou eu também ressuscitei eu estava lá também na ressurreição vejam só vamos 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 prosseguir aqui sabendo isso que o nosso velho homem foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito a fim de que não sirvamos mais o pecado o corpo do pecado significa mais do que simplesmente corpo físico mas o corpo como algo que instrumentaliza o pecado e que precisa ser destruído esse processo é que aconteceu com a morte e ressurreição de Cristo e aqueles que aceitam a Cristo como salvador por que Paulo escreveu isso em Romano? porque os romanos os judeus de Roma a princípio tinham o domínio eles eram maioria mas foi o Cláudio me parece que expulsou eles de Cláudio não foi? foi Cláudio que expulsou eles de Roma porque a briga entre judeus cristãos judeus e gentios cristãos era muito grande quando eles foram e foram uma das razões que levou Cláudio a expulsar os judeus de Roma quando o Nero assumiu que trouxe os judeus de volta permitiu a volta dos judeus a essas alturas há quem diga que quando Cláudio expulsou os judeus Deus trabalhou naquele negócio para que cristãos gentios cristãos pudessem ser a maioria eles passaram a ter o domínio agora os judeus cristãos cristãos não eram maioria outra coisa deixaram a sinagoga e criaram suas congregações nas casas que eram as centenas que Roma na época tinha mais ou menos calcula-se de um milhão de habitantes então eram centenas de casas espalhadas onde se reuniam e eram maioria já não tinha tanta influência mas Paulo sabia das brigas e das dificuldades existentes entre eles das chiurias que era levantada para manter o povo de baixo porque a pressão para se voltar ao antigo judaísmo era muito grande porque minha gente eram coisas tradicionais até em certo sentido boas e largar isso que é a mesma coisa de hoje deixar o mundo com as suas atrativas e seguir a Cristo é coisa fácil claro que não é coisa fácil então ele vem mostrar como a graça destrói o reinado da morte que era um verdadeiro império mas por que? porque Cristo é chamado de a graça de Deus é como se ela ali fosse corporificada na pessoa de Cristo aliás o salmista me parece que no salmo 85 e 10 de que a misericórdia e a verdade se encontraram porque lá no antigo testamento ele não usa a palavra graça a justiça e a paz se beijaram é como se a misericórdia a graça e a verdade se encontraram justiça e paz se beijaram é justamente isso na pessoa de Cristo então quem olhava para Cristo podia dizer ali está a graça de Deus quem aceita Cristo pode dizer eu aceitei a graça de Deus e essa graça traz vários benefícios para o homem que segue a Cristo quer dizer ele não está mais debaixo do jugo deste mundo cruel mas ele agora é uma pessoa livre em Cristo Jesus não para viver a vida da forma que ele bem queira e entenda mas conforme os padrões estabelecidos pela palavra de Deus tem exigências tem muitas exigências a graça tem muitas exigências por isto se não queremos ficar fora da graça anular os efeitos da graça precisamos andar numa vida como diz alguém é piamente justa e piamente na presença de Deus muito bem para que ela se torne uma realidade do nosso ser enquanto aqui estivermos muito bem então quer dizer que pastor João a graça de Deus ela nos dá poder para não vivermos sobre o domínio do pecado muito bem então o tempo infelizmente tem avançado e eu queria ouvir as considerações finais do presbítero Sostens dentro do terceiro ponto da lição que trata sobre os frutos da graça temos visto que a graça de Deus ela não é razão para viver uma vida de antinomia nem uma vida de legalismo todavia aprendemos no capítulo 6 de romanos que aquele que é alcançado pela graça ele vive uma vida de frutificação porque está liberto do pecado e agora vive uma nova vida para Deus porque ressuscitou com Cristo então Sostens nas suas considerações finais o crente que vive sob a graça de Deus ele é um crente que vive uma vida de verdadeira frutificação bem o crente que vive dessa maneira ele tem uma vida abundante aqui na terra e tem a promessa de vida eterna que será desfrutada por todos aqueles que tem a fé na pessoa de Jesus Cristo e que vivem dando a demonstração de que tem essa fé de acordo com o terceiro ponto da lição existem frutos oriundos dessa graça e esses frutos eles são notáveis eles vêm dessa fé que o homem tem em Cristo Jesus mas não é uma fé morta é uma fé que produz muito é uma fé viva é uma fé que resplandece é uma fé que ajuda o homem a dar toda a demonstração de que a sua mentalidade foi modificada ele não vive mais agora de acordo com os parâmetros do mundo de acordo com os parâmetros do pecado e para o pecado mas agora ele vive de acordo com os parâmetros celestiais de acordo com a vontade de Deus e a vontade de Deus para o homem ela é muito boa ela é agradável a vontade de Deus para o homem é que esse homem permaneça fiel permaneça dando condições para o Espírito Santo de Deus atuar na sua vida e esse homem vai ser um sal da terra e luz do mundo vai ser inclusive uma fonte de atração para Deus vão vir para Deus através da demonstração e da frutificação que há na vida daquele que vive por fé e dando toda a demonstração de que usufrui a graça de Deus na sua vida amém pastor João considerações finais minhas considerações finais é aquela que disse o apóstolo já estou crucificado com Cristo e vivo não vivo eu mas Cristo vive em mim e a vida que agora viva na carne viva na fé do Filho de Deus que me amou e morreu em meu benefício e que possamos viver essa vida em Cristo Jesus e dizer assim Jesus disse quem quiser vir a porra em mim negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me amém graças a Deus então nós louvamos a Deus por essa oportunidade tão especial na qual temos comentado sobre uma temática tão importante do capítulo 6 do livro da epístola de Paulo aos romanos queremos agradecer a participação preciosa do pastor João como também do presbítero sóstenes por ter trazido comentários tão edificantes da parte de Deus e você que tem nos acompanhado queremos dar também os nossos agradecimentos pela sua audiência e pela sua participação comente divulgue e estude essa lição você que é professor da escola dominical possa também ser edificado e usar todos os subsídios que são oferecidos para melhor administração da aula no domingo de manhã que Deus abençoe a todos que Deus continue nos guardando com a sua graça tão maravilhosa amém Música